Olá, meu nome é Xavier Fontes, sou estudante de mestrado em Engenharia Informática. Estou neste momento a fazer Erasmus em Munique e estou com uma bolsa de investigação no Laboratório de Interesse Artificial. Estou aqui no LIAC, onde estou a desenvolver a minha ideia, que nasceu de uma bolsa financiada pela Gulbenkian. A minha ideia consiste em melhorar a performance de modelos híbridos através da confiança, ou seja, modelos que confiam uns nos outros, da mesma maneira que as pessoas confiam umas nas outras, para os modelos de previsão e classificação. Estou agora a correr umas experiências no âmbito de um projeto também financiado pela Gulbenkian sobre a simulação de populações artificiais. Aqui, desde cedo, temos a oportunidade de propor e tentar obter financiamento para as nossas próprias ideias, seja de licenciatura ou em mestrado, transformadas em projetos de investigação. Se tens interesse em Engenharia Informática, vem estudar no melhor curso do país.